Ó, o blau, o blau aqui, ó. Ó, olha a praticidade. Vou fazer. Vamos ver qual fica melhor em pele negra, ou bege ou branco. Eu passei um pouquinho de base aqui na fábrica. Vou vir com um marronzinho, esse marrom aqui. Só pra fazer a marcação, né? Que tem a marcação antes do negócio. Dei uma exagerada, vou botar um marrom mais claro. Aí eu venho esfumando. Eu tenho dois lápis aqui. Um bege, que esse aqui é da Drid. E esse branco aqui, de Boticário. Lembrando, gente, que côncavo é onde o lápis afunda, o olho afunda. Tá vendo esse fundinho aqui? Ih, caraca! Ela inventa e a gente cai. Como patinhos. Felizes. Por quê? Vai ser menos trabalho pra gente, não vai ser um corretivo. Isso aqui é ótimo. Pra quem tá iniciando na maquiagem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou com o dedo, tirando o excesso. Vou selar com essa sombra aqui, clarinha. Olha isso! Vou fazer do outro lado, rapidinho. Gente! Deu super certo! Só que eu acho que em pele negra, é melhor você usar o lápis branco. Porque o lápis branco, quando você passa, ele já fica meio bege. Por conta da base que você tá por baixo. Esse lápis que eu usei é da linha Intense, com a Sex Education, de Boticário. Bem real, gente. Comenta aí! Gostaram? Sou caramba, príncia!